No Vale do Rio Doce, na cidade de Rio Vermelho, um velho conhecido da polícia foi preso na noite de ontem. Denúncias anônimas forneceram a localização exata do bairro onde ele atuava. O homem de 24 anos foi abordado e com ele os militares encontraram na mochila 10 porções de pasta base de cocaína, 5 buchas de maconha, além da quantia de R$ 23. Ao consultar no sistema informatizado da polícia, consta passagens pelo crime de tráfico de drogas, uso e consumo, entre outros delitos. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil da cidade de Guaiães.